Eu sou o Bruno Vieira e esse é o Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esportes no Brasil. Neste vídeo teremos mais um episódio do quadro verão em foco. Aconteceu bastante coisa aí na semana nos esportes de verão. E vamos começar logo que tem bastante coisa para mim falar. No judô houve o Grand Prix em Antalya, na Turquia. O Brasil conseguiu 4 medalhas. O Rafael Bu Zaccarini foi prata na categoria até 100 quilos. A Larissa Pimenta, bronze na categoria até 52 quilos. A Maria Portela, prata na categoria até 70 quilos. E a Beatriz Souza, prata na categoria até 78 quilos. Desempenho do Brasil, bem razoável conseguindo 4 medalhas. Mas tem sido a média do Brasil nos Grand Prix. Mas o destaque mesmo desta etapa foi a polonesa Julia Kowalski. Ela foi ouro na categoria até 57 quilos. Ela é uma atleta jovem. Ela é atual campeã europeia na categoria sub-23. E vem evoluindo muito. É uma atleta para ficar de olho para os próximos anos. Porque ela é muito boa. Na ginástica artística, pessoal. A etapa da Copa do Mundo foi em Tóquio, no Japão. Vale lembrar que só houve o All Around. No masculino, Samuel Mikulak dos Estados Unidos, 86-5-9-9. O Ataru Tanigawa do Japão, 85-6-6-5. E o Kenzo Shirai do Japão fez 82-954. No feminino, a Morgan Hurd dos Estados Unidos foi a campeã com 55-0-9-9. A Elzabeth Black fez 55-0-32. E foi prata a Azica Teramoto do Japão. Fez 54-7-9-9. Não houve nenhuma surpresa na ginástica artística. Vale lembrar que muitos dos atletas top não participam dessas etapas. É um costume, vamos dizer assim, da ginástica artística. Na ginástica rítmica, a etapa da Copa do Mundo foi em Pésaro, na Itália. Essa sim, com a participação de grandes atletas e, no geral, Ouro e Prata foram para as irmãs Averina da Rússia, sem nenhuma surpresa. Dina Averina Ouro, Arina Averina Prata. E a Boreana Kalein, da Bulgária, foi a medalhista de bronze. Na disputa por grupos, Rússia foi ouro, Bulgária prata, Itália bronze. Infelizmente, não consegui achar no site da Federação Internacional a pontuação. Uma pena, mas fica aí o registro do desempenho monstruoso de costume da Rússia na ginástica rítmica. Indo agora para o tênis, no aberto de Charleston, a final foi entre Madison Keys e Caroline Wozniak. A vitória foi da Madison Keys por 2x0, 7x6 e 6x3 para a norte-americana. No aberto de Monterrey, no México, a Victoria Zarenka disputou sua primeira final após ser mãe. Ela enfrentou a Muguruza, mas a vitória foi da Muguruza, 6x1 no primeiro set. No segundo set, o jogo já estava 3x1 para a Muguruza e a Zarenka abandonou o jogo, infelizmente. Uma pena, mas legal ver a Zarenka de volta aí a uma final. Fazia bastante tempo que ela não disputava uma final no tênis. Na Copa do Mundo de Hipismo, em Gothenburgo, na Suécia, teve Penta. Penta campeonato por Steve Guedá da Suíça. Ele cometeu só duas penalidades nas três provas. Vale lembrar que a Copa do Mundo de Hipismo são disputadas três provas, ou vertentes, vamos dizer assim, do hipismo. E o Guedá foi muito bem, o suíço é uma lenda do hipismo. O Martin Fuchs da Suíça cometeu três penalidades. O Peter Frederiksen da Suécia cometeu cinco penalidades. Foram os três melhores aí da Copa do Mundo de 2019. No ciclismo de estrada, houve a prova do Arsdor Vlander. A vitória foi do Mathieu van der Poel da Holanda. O Mathieu van der Poel da Holanda é um jovem atleta, 24 anos só, está aparecendo agora. E essa foi a primeira vitória grande do holandês em uma prova do ciclismo de estrada. Atleta muito novo, mas que já vem fazendo sucesso na categoria. No Tour of Flanders, no masculino a vitória foi do Alberto Bettiol da Itália, que é outro atleta novo, só 25 anos, está aparecendo agora também. E no feminino a vitória foi da experientíssima Marta Bastianelli da Itália. No polo aquático, a Copa Europeia foi disputada, serviu de qualificação para a Liga Mundial de Polo Aquático, que esse ano será disputada em Belgrado. E vale lembrar, nesse ano, a Liga Mundial de Polo Aquático vai valer vaga nos Jogos Olímpicos. A FINA, que é a Federação Internacional de Esportes Aquáticos, resolveu alterar algumas coisas na qualificação mundial. E esse ano, a Liga Mundial vai valer vaga. Vale lembrar que ela vai ser disputada no meio do ano em Belgrado, na Sérvia. Hungria, Croácia e Itália foram os países que conseguiram garantir suas vagas na competição. Indo agora para a Copa do Mundo de Escalada, que foi disputada em Meirigen, na Suíça. Escalada ano que vem vai ser esporte olímpico. No masculino, Adam Ondra, da República Tcheca, foi ouro. Vale lembrar que o leste europeu é muito forte na escalada. O Tomoa Narasaki do Japão foi prata, o Rei Sugimoto do Japão foi bronze. Na disputa feminina, a Hanha Garnibet, da Eslovênia, foi ouro. A Hanha Garnibet é o grande nome da escalada feminina no momento. Ela é uma multicampeã da Copa do Mundo. Ganhou várias medalhas em mundiais também. É uma atleta muito forte mesmo. A Akuyo Noguchi do Japão foi prata e a Shwana Koksei, da Grã-Bretanha, foi bronze. No Rugby Sevens, a etapa da Copa do Mundo foi disputada em Hong Kong. O ouro foi de Fiji, a prata da França. O bronze dos Estados Unidos, essa vitória de Fiji foi importantíssima porque Fiji ultrapassou a Nova Zelândia no ranking olímpico. Pra quem não acompanha muito o Rugby Sevens, a temporada 2018-2019, que é a temporada corrente, vale vaga na Olimpíada. Os quatro melhores países vão pra Olimpíada. Hoje, pelo ranking olímpico, estariam nas Olimpíadas as equipes de Estados Unidos, Fiji, Nova Zelândia e a África do Sul. Nesta etapa, a África do Sul ultrapassou também a Inglaterra no ranking olímpico. No golfe feminino, houve o torneio Anna Imperatron em Rancho Mirage nos Estados Unidos. A vitória foi da Jin Yong Kho, da Coreia do Sul. Pra fechar o vídeo, no badminton, em Kuala Lampur foi a etapa do World Tour na Malásia e a China foi o país dominante da etapa. No masculino, o quarto colocado do ranking, Shenlong, perdeu pro Lindan por 2x1, parciais de 21x9. Pro Shenlong, 21x17 e 21x11 pro Lindan. No feminino, a Taizu Ying, de Taipé Chinês, ela que é a atual líder do ranking mundial. E foi a única prova que não teve China na final e que a China não ganhou, obviamente. Ela venceu a Akane Yamaguchi do Japão por 2x0, atual quarta do ranking, parciais de 21x16 e 21x19. Nas duplas masculinas, Takeshi Kamura do Japão e Keigo Sonoda 0, a dupla chinesa Jin, Jun Yu e Lie Yushen, dois parciais de 21x12 e 21x17 para Ji Huin e Yushen da China, pra cima do Kamura e do Sonoda. Nas duplas femininas, final 100% chinesa, Shen, Kingxin e Jia Ifan, as quintas colocadas no ranking 2, aliás, isso, 2, Du Yue e Li Yui Nue 0, parciais de 21x14 e 21x15 para a dupla quinta colocada no ranking mundial. Pra fechar nas duplas mistas, a final também foi 100% chinesa, a dupla líder no ranking mundial, Zheng Su Wei e Huang Yaku Ong 2, Huang I Lu, Huang Dong Pi Ang, que é a dupla número 2 no mundo 0, parciais de 21x17 e 21x13 para a Su Wei e Yaku Ong. Esse foi mais um vídeo do canal, eu espero que vocês gostem, se você gostou deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, com a sua família, se você é novo aqui no canal, por gentileza se inscreva, que vai me ajudar bastante, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esporte no Brasil. Eu fui!